A CIDADE NO BRASIL 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 O amor é filme, o amor é peça! 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 Ovo de pau d'alho! Onde há vida, há esperança! E o que eu trago aqui não é milagre, não é macumba, não é catipó! Não vacina contra a sonha! O combate é aquela paga que não havia! Ele não dá cabelo a careca para a sacota! Nem a bebê que não tem! A mercadoria que tem para desoferecer! Não cura todos os males, não! Mas só um! O mal de amor! Não dá jeito em todas as doenças! Mas apenas em uma! A fraqueza do homem! A fraqueza do homem! Ele não alivia todas as doenças! Mas acaba com a propela! É agora em quando, meus amigos! A senhora não sabe nem como é isso! O cidadão trabalhou dia por dia! Só que quando chega em casa, não resolve mais entender, né? A planta esposa passou a mão por cima dele! Ele chega para lá! Ele chega para dentro! Hoje, mas já se está mais tarde! Mas em compensação mais tarde da uma! Da duas! Da três! Ali na manhã! Que conversão! Pense numa pessoa incapacitada! Aqui, os neus relaxados! É o reumatismo crônico! A bateria! O rosto bate uma da outra! Assim, ó! O ponteiro da tela do relógio! Tem os dois sentimentos da medida! Gente! Mas se tomar! O remédio que eu apresento a vocês! Vai ficar de um tal de raça! De escala espada do forçamento! E pelo lábito de fogo no ar! Eu vou botar! Por uma módica quantia! A mais nova! A diversão da ciência farmacêutica! Terapêutica! E laboratória! Terapêutica! 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 Caralho! 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 Boa noite! Caralho! Prazer! Poxa, de novo? Poxa, de novo? Poxa, gente! É por isso que meu nome é no plural! Caralho! Eu não sei o que eu sou perútil! Poxa! Eu não disse que ele esteja aqui, não! Você mora em cinema, você quer comer um beijo? Não, tem coisa que eu sou perútil! Qual era a posição de barra aí? Como ela sabia que o poço era bom? Não sabia, mas ela percebeu que os corações dele eram bons, pelos olhos dele! Quando? Aí apareceu os olhos dele! Aí apareceu os olhos dela! Já comemos bem! Aí apareceu os olhos dele bem de pé! Agora triste! Aí apareceu os olhos dela! Triste também! Aí... Ele abaixou os olhos! Ela passou a mão pelo rosto dele! Ele ergueu os olhos! Aí tocou a luz para a mãe! E ela entendeu? Também ligaram! Um instante! Foi o beijo que transformou ele? Foi o beijo com o antidote! Ah, antidote? É... É... É um tiro que tem um minuto amor! E quantidade que transformam ele! E quando passar o efeito de um antidote? Aí vai sobrar o efeito do amor! É... É um tempo! Mas tu já foi embora! A vida é que nem andar de bicicleta não! Se parar, caiu! E por que você não me leva comigo? Eu já descarrega aqui dentro do meu coração! O próximo feriado vai ser de aventura! Chocante! O que será que na América é tudo mais bonito? Mais valente! Ah, que legal! Você é um pontão! Você parece até o Gary Cooper! Vai ser algo agradável! Impressionante! Só vim para o casal mais aparente! Tem tempo de dirigir! É... Mas não está na hora ainda não! O casamento é só no momento que vem! Então, Jouto! Falta só um pouquinho! Tá querendo soltar na hora do almoço, é? Mas a hora da relação com mais fome vai dando? Tem alunos! Eu quero me casar de branco! E passar uma olhadinha no Rio de Janeiro! Tudo direitinho! Você vai ser amarrado, Rio de Janeiro! Vai te levar em uma junta bacana! De Niterói pra Bacabana! Tchau! 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 Minha filha, minha filha, minha mãe está morta. Vamos ter que alguém esconder. Imagina, pai, mas eu já sou um pai de casada. De quase, de quase, ele jogou aqui em tudo. Olhe em tudo. É, minha filha, ele chegou os casados, mas tem que tomar a parte de cuidados. Que que tu fazes, meu pai? É que na primeira noite, depois do casamento, não sei se o que... Como que está com um troço? Um troço? É, minha filha, é morta agora no supré. Aí, né? E essa aqui, o fato está brincando, né? Ô, pai, o senhor está querendo a gente falar de acesso? O que é isso, menina? Respeite? O pai da sua cidade, trabalhando com a matemora do sistema? Não sei. Você é sobrevivência, por favor? É um pouquinho mais. É sobrevivência? É um pouquinho menos. Cuidado no meio, entre beijar e ter filho. Minha filha, se não é a primeira noite, às vezes, o povo investe nas escolas que você não está lá em pé. Você já vai ter convencedora ao meu marido, suprado? Não, minha filha, deve. Não, 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 não. Não, 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 não. Ovo de boa vista! Essa vida é um vale de lágrimas! Mas o remédio que eu apresento a vocês, traz a esperança de uma vida eterna. O que tem para lhes oferecer? Não serve para libertar e ações louras, mas para purificar a sua alma. Não promove a cura, mas oferece a salvação. Hoje à noite vocês alcançarão a graça divina assistindo ao magnífico espetáculo A Paixão de Cristo. Uma famada artista patente ideal do papel de Jesus. Sim! Meus amigos e minhas amigas. Dizem a sugestão de ju papa. Aqui, por favor, por favor. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Sá! Eu não posso fazer um lágrimas? Ainda não foge nesse teatro. Pô, beleza! Ah, meu pai, é assim, mais triste que é doente, né? Porque a história é sonegada, e fica com o dia dos filhos. Já pra você dar zero into a Maria Madalena. De nada. Eu quero ver a gente da Nossa Senhora. Tudo bem, mas é tristeira. A senhora era a melhor pessoa do mundo. Mas pode ter um interfeito que eu vou te representar. A senhora era o santo da vida. A Maria Magdalena era a mulher da vida, meu bom Deus santo. Agora eles apresentam os bandidos. Eles têm que me mostrar bem pequenos. E é para a gente se assustar com aquele caro ou esse droga tal na terra. Mas bandido que é bandido verde fala que tem moço. Pelo caro, do cao, do cao, do cao, do cao, do cao assim. Digo o tempo todo. Que danação todos. Ainda bem que você sempre escapa no final. Essa fera não pode coitar. Eu estou meia hora eu estou cantando pra conversar com o senhor. É um que vai começar o salvo. Mas é bom que não vai gastar quando eu tomei remédio. Mas homem, o que é que eu fico a cair nessa desgraça? Ah, eu tenho que dizer. Saber o motivo da penteca não merece coração profissional. Mas moço, pelo amor de Deus eu não posso morrer não. Eu tenho duas mulher pra tratar e uma rua se fica criando. Nem a mulher come. A mulher ainda vai ter só de dentes. E essa igreja não tem uma tentadura doça. Mas moço, eu não posso morrer de morte matada, amor. Não quero morrer de morte matada, amor. Pelo amor de Deus. Eu tomei pátria, né amor? Olha, não é do meu peitinho. Mas como ando com uma sobrecarregada, me darei mais tempo de vida. Quem sabe na contabilidade dos meus pecados. Se eu não gostei dessa atuação. Ah, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Dá logo. Vontade aqui em chuva do sertão. Demora a vida. Mas quando chega, não vale muito. Obrigado, senhor. É muito bom. Muito obrigada. Os piores obrigados que tem. Não, eu gosto. A senhora não me disse que era casada. Poxa, você não conhece ele não. Mas ele é do outro amor. Já sei, ele é artista, é? Não. Ele é matador. Onde ele é matador? É, ele é muito bonito, viu? Mas é mais conhecido como vela de vida. Por que esse diabo de nome aí? Todo esquisito. Ah, homem. Toda vez que ele avança o vela de um cristão, lá na primeira igreja que se plantar, sente uma vela de livro e reza um pai novo pela obra de Deus. Mas sacamos ela? Não recomendo. Se você tem uma ideia de pra dele, você vai ficar anotado. Hoje, meu pequeno, é sério, é essa? É que eu só posso morrer uma vez por dia. É óbvio, né? Pois é. Se eu morrer de hoje, eu morria dele. Não vou parar com esse assunto de morte. Não, não vou dar pra esse assunto. É que esse assunto é a valor, viu? Ah, pra dele que o viajou. Não vou fugir, mas não. Eu já tenho medo. Medo? É o assunto que tem medo de não é, mulher? E na aura? Não, ali. Valeu de Deus. Quem tá aí? Aí, aí, aonde? Aí, onde você tá? Ah, aqui, é que você falou, aí. Aqui em Thalesa, é. Aqui onde estou, estou. Mas eu vivo a jovem aqui dentro. Essa é a tarde ou a esperança. 700 de BHF, saúde, 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 saúde. Agora, vamos ouvir a voz mais antiga, Roberto Carlos. Se acaso você chegasse, se acaso eu vou... Por que você tá aumentando? Tá aumentando as estações, meu velho? Ah, vai, vai. E você só ouve música boa, muito boa, trabalhar pelas cultas, médias, curtidas e redondas. E é só sucesso! E sempre que eu vou embora, lembra? Um pedaço de mim. Quando eu lhe conheço e o cabarelo, eu vou fazer essa música. 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 Ah, isso não faz tempo, Federico. Mas você tá cada vez mais apetitosa. Ele não tava fora, como é o melhor tem feito. Então, vamos ouvir. De novo. De novo, de novo. De novo, de novo. De novo, de novo. Ai, que desvio que saiu, chegando toda hora. Meu bem chega comigo. E esse rádio... O que é que tem? Para o porquê. Eu tô ouvindo bem baixinho. Ela deu um rádio. Rádio que é doido. O que é que deu nesse rádio, que eu acabei de desligar. E aí ele continua falando. É porque ele é novo. É porque ele é novo. Será que o nosso herói vai partir do Belenel? Ou os heróis lhe conseguem dar conta desse angu de caroço? Não percam no próximo episódio de... A ex-aventura de um sabido contra o corno matador. A mãe vai começar a merampar. Então, no mostinho, não conhece a música. Como você sabe? Porque já mostrou a música. Já mostrou a música. Chegou a hora de mostrar os dois juntos. O povo de vitória de Santo Antão! Essa vida é um mistério para o homem. De homem? Milagre de Deus? Mas no espetáculo que eu apresento agora. Vocês viram de milagre? Você viram de mistério? Monga! A Mulher Garila! Capturada no coração da África. A partir de hoje é noite. No Timoli! Partiu! Quem veio primeiro ao mundo? O povo? Ou a galinha? Hoje a ciência dá a resposta, meus amigos. Foi o macaco. Exatamente! O que o senhor João Adelco vai achatar. Apenas assistindo a maravilhosa transformação desta linda mulher. Sumara. É um de nossos ancestrais. Tudo uma ação aí! Isso lá no Rio de Janeiro é proibido. Vamos, Douglas! Vai ser igual no Rio de Janeiro. Essa mão fora da alma. E o doente vira a bolsa. Essa paraíba aí vira macaco. Falta até um pouco que a mulher ia ser tranca. Uma moça bonita desacompanhada da entrada de volta, viu? Quanto é mesmo? Quatro cruzeiros. Quatro cruzeiros? E mais dois cruzeiros para a entrada da moça, viu? O homem falou que a entrada dela seria pronta. Então, chefe, desacompanhada. O senhor entrando eu automaticamente faz parte de qualidade de um ser acompanhado. Portanto, pagante, meu. Isso é um roubo aí. Eu vou embora. Isso é de graça. Mas antes eu vou pegar meu bruto. Opa, opa, pra entrar. Quatro cruzeiros. Mas eu não vou ficar? Mas eu não quero só pra entrar. Não vai ficar no... Eu vou achar a polícia. A polícia é de graça. Atenção, senhoras e senhores. Neste momento começa a mais extraordinária transformação de um ser em outro. chamado pelos antigos gregos de metamorfose. Se você é daqueles que tem medo até da sua sombra. Se você tem medo, você é daqueles que escutam um chiado de um calando no mar. e já acha que é uma cobra. Se você vai tomar uma xícara de café e esbarra com o maiolo pires, cuidado! Este espetáculo vai mexer com o seu sistema nervoso. Isso é de graça. Boa noite! Uau! I ост со al na 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 na. Eu sabia que era tudo bem. E a melhor parte que eu sabia que era tudo bem. E a melhor parte que eu sabia que era tudo bem. Eu vou lhe mostrar. Fica bem quietinha. Fecha os olhos. Eu vou lhe mostrar como é que funciona a transformação, nesse momento, com essa mais extraordinária transformação de um ser humano, chamada pelos antigos direitos de família. Mas conhecido com pica-retagem! Eu estou ensinando a respeitar minha filha! Osmar! Esta deleite não entra na testada, é a segunda hora. O senhor traz para a segunda-feira na delegacia para tirar a licença municipal. Poxa, é a minha paciência. Somos humanos que são brasileiros. Poxa, é o seu corpo, meu irmão. A próxima vez eu lhe declaro a minha. Eu quero ver você que é velho velho, que eu arrego. Quando eu te vejo, eu tô. Não penso, meu amor, eu não penso. Eu sou um grande espalha, estou esperando o seu jogo. Eu encontrei vocês comendo as duas, duas, as dama de ouro. Que eu preciso do meu coração, preciso do meu papai pra cá. E nesse jogo sou o meu é que apanha toda vez que você ganha, você vem me maltratar. O meu é que apanha toda vez que você ganha, você vem me maltratar. O meu é que apanha toda vez que você ganha, você vem me maltratar. O meu é que apanha toda vez que você ganha, você vem me maltratar. E com quem passa? Que linha da mulher que voltava ao ar do dedo? Aí pro Zizquinha, que é o meu tão que era a mulher daquele moço? O ramundinho? Ai, meu irmão, os meus filhos. Será que é todo o primeiro filho? Pra que é tão tuinho? Ah, porque eu não tenho guinche é. Eu e o meu ramundinho temos City, palancajado. Se torne, viu? O que eu vou pegar o açarinho? Aí nesse barro disse, meu irmão, e esse do Zizquinha? Esse Zizquinha também não conheceu. E o que da filha está fazendo aqui dentro? É porque deu-se no caso que ele te impactou, não é? Aí um dia, estava na rua, com uma parte de caquinha que ralou em tempo. Poxa, porque hoje está vindo na hora que a gente estava fazendo capoeira, né? E tem jeito de uma coisa dessas? Não sei. E foi isso que meu irmão me falou que tem jeito de uma coisa dessas? Eu digo não. E tinha, e tinha. Aí o jeito que teve. Foi lá, não, ali. E ver que o mundo está delugacindo. Como eu estou plantando uma pula, você vai pagar, né? Ah, isso está tudo bem. Não está ali faltando nada. Não está ali, não está. Eu vim para cá. Só me preocupo. Repare. Biscito, chinela, camisola. Ficou tudo mais no dia. Quando é ontem, eu fui buscar a roupa. E ele, com a licença da palavra, me jogou um perigo cheio. Eu saí de lá, estou de sopar com o cheiro mais horroroso do mundo. Verdade. E ainda disse que sem roupa só vai ser muito pior. Bem, eu queria pedir uma providência daqueles. E com uma verdade, eu posso ter que me organizar. Vem cá. Vou ter uma roupa. Cheio para o outro. Leva para o meu dele e aí vai me prestar uma queixa. Mas é muito bom. Você quer que me diga mesmo? O cara é pescoço. Hipopia é o que Deus tem, tá? Eu não enfiar uma mala deste tamanho na cara. Abenaria. Mas, seu excelente. Velha, cinza. Onde é a mulher, o outro é a roupa. Oxe, sabe o que serve? A roupa, sem a roupa. Mas a mulher serve mesmo sem roupa, né? Sem a roupa. E você, Carlos? Eu não sou a roupa. Mas eu acho que o homem não vai sentar a revolução, não. A roupa, sem 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 a roupa. Você agora quer queira toda mulher. Oxe. E você tem outro, né? Eu sou um putinho. É. Você vai, não é? Muito diferente. A partir que eu vou passar com o posto, vai ter muito tempo. Ai, eu acho um pouco. Sabe que cara vem vindo a publicação? Comigo não levar nada. Meu papai só vai dar aquela. Pra ver o cabra morrer no escuro. Ah, senhor, eu vou ser bacana. Que legal, que legal, que legal. Que legal, que legal. O cara que vai seguir daqui a pouco, meu pai. Vai chegar aí bem machucado. Seguindo a casa profissional. Vou fazer de graça. Esse povo pode adentrar. Ei, você morre nessa cidade. Infelizmente. Conhece esse sujeito? Não sei. Jesus Cristo. Tá me achando com um cara diferente, é? O nome dele é Patrinho Meirel. Não conheço não, senhor. Não conheço. Não conheço não. Nós teríamos o prazer de ser apresentado. Por que você quer conhecer um cabra safado? Escariote, trazendo essa qualidade. É, apresentando a polagem, senhor Mané. Não me ofereci bateria. Desde Boa Vista, borracha desse rumo. Atrás de beber o sangue dele. Ah, meu homem. O senhor de Boa Vista, é? Boa Vista é um carro macho. Nem todo mundo se agrada. Basta dizer que lá tá surdo e gravata preta. E por quê? Por sempre estar junto. É o pai de manhã de manhã da faca. Por que é de onde? Eu não sou daqui mesmo. E por que não falar que feito homem? É que eu estudei muitos anos em Nova Rio de Janeiro. Isso, é terra de gente bruxo. Conheço um cara que se avala uma onça. A onça ficou tão abacalhada, que bebia leite no vídeo. Feito um gato. É, lá o povo é monstro por causa da praia. Um cara que nem esse quer bem passar a recompensa. Aqui em Vitória já acho muito moralizado. O senhor tá de passagem? Com nada. Vou ficar a tocar nesse cara. Eu sei que ele tá bom, né? Quem é o senhor? Precisa acatar a autoridade? Já vou lhe dizer uma coisa, rapaz. Não pode pôr ele ir pro meu lado. Fica na aninha. Tá tudo no teu direito. Vou lhe dizer mais uma coisa. Eu tenho mais voz de polícia que cachorro. Agora o senhor é bem informado. E meu nome é Frederico Irmão, né? Mais conhecido como velha de vida. Que é da minha família. Eu não posso questionar não, senhor. E vamos soltando esse passarinho. Eu não gosto de ter ninguém preso. É, agora eu vou apresentar seu índice à população que usa essa farna. Esse é farna, é. Só pensei que o senhor pode trabalhar. Agora vai se danar tudo. Como, amor? Que tá tudo azulzinho. O carinha tá apaixonadão. Uma gatinha contente. Vai mandar pra outro. Quando tá tudo bom demais nesse dia em dia, tá faltando metade da sessão. Se esses sessões não vai piorar de vez. Mas com tantos... Vés-maria, um boi caçol! Será que o nosso herói vai fazer a caçoleta? Ou será que ele consegue dar conta da besta-feira das Alagoas? Não percam no próximo episódio As Belejas de um Cristão contra o Secretário do Diabo Oi, oi, esteve o meu Chico Solta aqui, rapaz Quero falar com você O senhor é meu pai, cara da horta? Não, não Mas eu alagone, macho, pronto O senhor quer comigo, hein? Gente da horta, eu não compreço Peraí, rapaz Você salvou minha vida Porque eu morria Mas não corria daquele boi Por Nossa Senhora da Conquistar que eu não corria E eu não vi Discute aqui Você é muito homem Você viu o que passou pra não? Vocou, se vi sim, rapaz Vocou coragem muita Você ficou entre a curta cadeirinha De um lado, o Chico do Coito E o outro, eu te pergunto Você podia morrer de duas mortes Isso é que não, Chico A morte é um cobrador muito sério, viu? Um dado é o primeiro que você recebe uma vez Você me parece ser um cara corajoso e sabido É bom entender o favor tem coragem Porque o homem tem coragem Não gosta de estar pedindo ajuda A TV, o favor, o sabido É como tudo de porta aberta Vamos, diga O que você tem, para a mesa? Tenho muita vontade, senhor, viu? Deixa de dentro, rapaz Manda o serviço que eu posso te livrar de inimigo seu Mas que diabo de favor é esse que o senhor quer me fazer? Só quer matar um homem sem o tipo algum? Cada um dá o que tem Se eu tivesse aprendido a fazer renda, trazer uma mesa de livro para você Vamos, rapaz Digo o nome Aproveite a liquidação Nossa senhora Eu só teria mesmo coragem de matar um filho de dedo Se eu não digo algum Coragem eu não tenho não Eu tenho a costume Vamos ser claro Se você não tem inimigo Qual o maior deles? Fim de título o nome Estabeleço o local Desculhido Olha Não me deve fazer renda, não, rapaz Siga o seu caminho Peça o que quiser, rapaz Besteira Pode ser o promotor Ou o juiz Você dá o nome Do jeito Que eu conto ele para começar Com o jeito Você não tem inimigo? Até tem, viu? Mas confia o velho de matá-los Se fosse assim Eu matava a morte Com o barro de fio O delegado de safado Assim com o diante Tomou meus inimigos, não viu? Deixa eles vivos Obrigado 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 O boi bravo soltou-se na rua do comércio Criou alguém? Não, mas que os turcos do caramba Quem pegou para o diante? O boi partiu para assinar o sujeito Tem tudo direito? Com o interior da época, tem que ver Depois do documento eu percebi uma investigação incompleta E os dois? Já vai para assinar o recão Não, não O doi pegou o sujeito Tem a melhor parte A licença era de cimento O oi se investava E aqui na direção do povo Ele puxou o gatinho Pachou sem saber para onde tirar O cabra se pegou Tirei o puro Parou o bicho nos peitos Agarroteu o chifre E se enrolou com a pele e foi pro chão E o que que aconteceu depois? O que você acha louco? Acho que tem que ser direito que acontecesse hoje Ah, sei lá, se como Quantas coisas Vamos de pé Quero ver esse de pé Mas você é o ensalento? Cabo, Cabo, você pode As suas ordens? Cadê o pleno da entrada Para os dovinhas a meia-se Deixá-lo Deixa eu assistir A legado A legado A forma que eu digo Mas não tem problema É você pode A gente tem o topo A gente passar, viu? É, eu sou ligado, mas eu tenho pra pena ganhar com mulher. Oxe! E aí, quem não vem? Se Deus quiser pensar que melhor com mulher, guarda só pra ele. Foi de uma coisa que ele fez, já tava prática. É, Deus fez tudo nos campamentos. Nem pra mim, que temos aí que só participam, sendo feito é campeão, e eu não vou ficar certo em casa. Ah, mas que tristeza fazer com você, eu não tenho casado. Tem uma mulher parece que faz um apagalho. Não, mas bola sem parar, de manhã, de volta, parece um rádio. Depois, como são uma goza, é um prejuízo arrentado. Eu nunca vi um moleque mecalinho daquele jeito. Daqui a pouco vai se matar uma cozinha e raposa. E aí, calma. Olha, é sobre esse assunto de mulher que eu tô falando. As pessoas olham assim. O senhor conhece a filha do delegado, a dona Ibella? Você sabia que ela tinha até algum nome? Não se anime, não, porque você não apanha nada. Por acaso, o senhor poderia levar o recado pra casa? Mas isso aí eu não posso fazer, não. Ele é gato e uma fera. Ela é de barriga por cima noiva. Porraxa onde o doido? Daquele é até castigo, né? Isso é gentil, é mentira carioca. Cabraza sem o cobrobó. E assim, só foi passando o meio do dia de São Paulo cantando. Ah, óbvio que ia ser o carro do policial atual. Então, imagina que não, calma. Já tô enganchado. Desde a primeira vez que eu vi. Um bichinho branco. E lá assim, me passa com o cabelo. Outra coisa linda. Às vezes a gente pensa que eu nasci com uma coisa bem linda como essa. Uma coisa bem grande. É sempre lá nesse sentido. Sempre aquele jeito de olhar e pensar. O negócio é dinheiro que consiste na perto dela. O tempo vai dar certo. Chegando bem de mãozinha. Me apresenta. Beléu em frente da anunciação. Seu criado. Muito certo. Isso. Valeu. Não me derrubou assim, mas a senhora tem que ir pela faca. Obrigada. Agora eu te conheço e a senhora te conhece. Se a gente não se conhece de novo, vai ter um terceiro direito. A gente não sai mais o que é se conhecendo. Me desculpe, mas eu sou muito. A senhora é muito mais artista. Você tem alguma coisa? Ai, meu filho. Eu não sou nem americana. Eu sou mais artista. Eu não sei, mas... Não vou ouvir falar em artista nacional, não é? É, mas a história de amor bonita mesmo vai falar nesse sentido. Mas é bom que quando a moça é nacional, desde a lei está descida... Desde o cerveja. Não me dá vontade de ver. Tando a vez com ela, a senhora é doce quando as ruas de caju caem. E de repente não vão mais tudo de novo. A senhora é doce quando as ruas de caju caem. E de repente não vão mais tudo de novo. Que vontade que eu sinto. De olhar em teus olhos e ganhar os seus abraços. É verdade, eu não minto. E nesse desespero em que me vejo. Já cheguei a tal ponto. De me trocar diversas vezes com você. Só pra ver se te encontro. Você é bem que podia perdoar. E só mais uma vez me aceitar. Confesso, agora vou fazer por onde. Nunca mais perdê-la. E agora que faço eu na vida sem você. Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer e te querendo. Eu vou tentando te encontrar. Vou me perdendo. Buscando em outros braços seus abraços. Perdido no vazio de outros passos. Do abismo em que você se retirou. E me atirou e me deixou aqui sozinho. E agora que faço eu na vida sem você. Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer e te querendo. Vou tentando te encontrar. Parece que estou ficando doida. Parece que estou sonhando. Mas tem hora de acordar. Acordar pra quê? Vamos ver o final do filme. Após que tem um final feliz. Melhor não, né, Léo? Que história de forma nossa que eu sou uma cadarnada? Na nossa não, a cadernada é linda, dona Lisbeth. Quanto mais amor eu sinto, mais tempo pra sinto. Um dia termina. Vai dizer que me tocou todos. Eu nunca era antes. Eu sempre gostei de todos uma vez só. Mas é a primeira vez que eu gosto muito. A sua vida se encaixa na vida e a minha vida se encaixa na sua vida. Eu não devia lhe dizer. Mas eu estou me derrependo toda por você. O coração molho, a perna bala, a mão molhada. Chega a fazer medo. Eu também tenho medo. Mas não tenho medo de ter medo. E o que vai ser de minha vida, Léo? O que a senhora quiser fazer dela? Eu não sei direito. Mas eu sei. Mas não é direito. Mas eu tenho direito pra sinto. Eu posso voltar aqui pra viver de novo? Um rio de lágrimas. Mas você não cabe na sua noiva. Um incêndio de paixões. A senhora ainda vai ter coragem de se casar com ele. Um amoroso de sentimentos. Mas o que é que você não traça? Não percam no próximo episódio de... O coração despedaçado. Senhor Lelão. Senhor Lelão. Senhor Lelão. Senhor Lelão. Mandei o delegado assinar licença. O senhor está aqui. O senhor está liberado pra continuar o seu negócio. Ah, minha vida está virando. O que eu quero aproveitar na sorte, viu? Você já jogou na loteria? Não joguei. Só ficando na loteria do amor. O resultado sai ainda hoje. Saindo um trajô. Oh, meu Deus. Depois você vai bocá e enorme já perdeu isso pra filme. Se tem muita incomodagem, eu preferia... No senhor viu? Eu agora vou incomodar. Você mandou comigo. Sabe, eu gostei dessa ordem que eu gostei do meu dicimin papa. Eu sabia que a gente estava passada. Era como se ia pedir uma moeda para o Alty. Porque sempre ela tava indo ficar ao mesmo lado. Como eu Miros Altyn. E sempre para no mesmo número, como um parágrafo de cartas desmarcadas. Que parágrafo? Que roleta? É a roleta do amor. E você perdeu, Dom. Como perdiste, eu nem troquei. Pois é. Você nem jogou. O Daniel postou todas as fichas. E o casamento? Cancela. E os presentes? Revolve. E o meu tempo? Reforma. Você está me tratando com aquele macaco? A minha vida se encaixa na dele. Esbelo? 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 Minha sorte está correndo na roda do Esbelo. Obrigado, senhora. Eu não me espelho. O primeiro treme é a cadeia. Isso é o maior de fêmeas que eu entrei. Eita que parece que o treme chegou antes da roda. E após que veio com um lacinho rosa na cabeça. Que lacinho rosa é esse? Ah, se não é esse o meu não foi. Não. Que lacinho rosa é o meu não foi. Que lacinho rosa é o meu não foi. Estava com saudade de mim, né? Estava com saudade de mim, né? Estava com saudade de glória. Quem é glória aqui? Eu sou a Inácio, eu sou um buscador de redes de gêneros. Eu não sei. É que você agora da minha vida. Estava com saudade de mim, né? Estava com saudade de mim, né? Estava com saudade de mim, né? A Inácio fez esse direito, então você se arrepende, hein? O amor é o que é esse? A gente já vai levantar com a gente. Você que não acha que você precisa mudar, né? E você quer acabar pra onde? Se eu lutar pra casa, não é mais ruim de mim. E se ele me pega de mim, me anima também. Pesteira. Isso ele já está fazendo de todos os tipos, concorda? Tenente, Tenente, eu podia falar com o senhor um distante? Já soube uma parada aí que aconteceu comigo, um amigo meu, que não achei que foi com o outro. As suas ordens loucas, se alinhando bem aqui desse assunto, eu tenho apenas conhecimento teórico. Nessa matéria, não precisa ser ignorante. Ah, como eu sou vacinada. O senhor acha que o homem pode ser com o homem antes mesmo de se casar? Olha, aconteceu, chamando fome precoce. Tem até a porta depois de um barco, ou um tardio. É, mas o governo é pior coisa que existe. Dizem, o pior que você é porra deve estar com os comentários. E se ninguém ficar sabendo, tem problema mesmo assim? Não é que eu compreendo que acontece, todo mundo ficar sabendo, interessado mesmo é a última saber. Mas o que o senhor acha que uma mulher deve fazer com os papitos preponeados? Dependendo da categoria de porcento igual, Seu pôr nasceu, sabe, mas não acredito. Seu pôr no manche, sabe, mas não reage. Seu pôr no manche, sabe, mas não reage. Seu pôr no pôr no pôr no ventinho, que é o pôr no pôr no ventinho? Que é o pôr no pôr no ventinho? Já não sei mais distante, que pôr no calendário. Mas o que o senhor tem que fazer com os papitos preponeados? Tem que matar o pôr no ventinho todo. E se o mané não tiver porém te matar? Ah, essa pia vai fazer com o pôr no ventinho. É o pôr no pôr no ventinho. É o pôr no frouxo. Ai, eu vou sugerir esse pôr no anão. Cada mágima deve dar o serviço. Sentido! Pode ir à tradeira, passa as minhas ondas e arredonda para baixo, que eu estou arribando. Estou indo no rumo do recinto. A casa aqui é miserável. Não podia eu falar que o senhor é um distante? Não lhe aconselhava não, moço. Hoje eu estou de fico lazer. É que tem uma palada ali. E eu estava louco algum fundo? Estou de férias. Tratando de assunto particular. Eu posso tratar muito bem. Pra me tirar das minhas férias, eu tenho que cobrar-se de uma tatabela. Tira que é problema, eu tenho bastante. Manda aí, quanto? Com o preço, faz a conta com o sofrimento. É caso do pula, no caso do box. É, é os dois. Primeiro tem pular, depois que precisa. Isso vai estar aí bastante caro. Tira que é problema, eu já disse. Eu quero a senhora mais cara que tiver. Então, diga o nome do peinado. Pra mandar o telegrama pra turma. Levantando da anunciação. Trabalho com quatro dimensão. E esse tipo de gente gosta muito da pessoa. Demora muito a morrer. Vou ter que cobrar um adicional. Mas isso daí é um roubo aí. Pra mim chamaram de ladrão. Absolutamente. Foi só um jeito de falar. Isso vale custar mais dez por cento. Pela festa que me fez. Eu pago. Não. Pode ser prestação? Essa parte que você me deu. Eu te servo de entrada. O restante. E duas vezes. Uma parte no inteiro. E a outra na vista de sétimo dia. Não. 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 Espere. Não. Não. Espere. Não. Não. Você sempre sabe que era verdade. E ela? Ela também não ia ficar comida. Olha só. Estou pensando muito mais do que ela. Nunca precisamos saber se você não ia mais volta. Saber se você não ia ficar comido. Por isso eu imploro. Pode ir comigo. Pra nem saber o caso de matar. Desistir que eu não aguenta a dele. Na hora é igual morte. Morte não é igual não. Morte é só uma. Amor ligar a outra. Você vai arrumar a outra. Meu amor por um espelho não existe. Outro é só uma. Você vai ter que esquecer essa noite. Mas como que eu posso me esquecer dos nomes dela? Entenderia isso. Não. Não vamos formular a dele. Entenderia isso. Esse assunto vai se matar a porra. Entenderia. A autorização foi ao cinema. A autorização é negada. Você tem que atributar o todo se reconhecer. Mas tem que ser bem na hora do seriado, entendeu? É o meu problema. Encontra isso com o piloto. Você pode conhecer homem persistente igual a mim. Mas impossível. Não me apontou a história da lixin dokeira. Mais 100 meses. Ah. Mas pra lá. Se o modesto não é provisca e é recrita. Eu? Quatro anos de casado, disposto, deu até meu rei de sua glória, não viu assim. Ai cedo. Que a pumenta, isso aqui é um negócio é pra ajudar. Não é opção. Não é opção. Você tem que ter que fazer o plano de noveira, dentro da terra? Seu medo, vai! Ótimo! Ou você acha que eu tenho de noveira no nome? Não tenho, senhor! Tenho nada, pai! A voz de Deus, onde a minha filha vive bela noveira em Lima, em homenagem de noveira. Se eu te obrigado, a louvor é a casa, eu tenho que trabalhar, vamos lá! Espera, espera, espera! Vai se fora, homem! Tá na hora do seriato! Isso é hora de assistir o seriato! Toda a Lisbela tava esperando, deixa o vento do distúdio dela! Chegou bem finzinho! É, muito suspeito, é? Muito! Eu fiquei só pensando se você ia chegar! É que eu tive um problema de intimado pra descobrir? Mas e o seu marido? Seu noito, onde está? Eu pedi pra ele não vim, porque eu pensei que você vinha! Eu não vim? Sim! Mas tá com cara de quem não vim mais! Lisbela, peça direito! Você vai largar tudo isso, quanto eu quiser, só pra gente ficar junto? Eu vou largar tudo que vem! Agora serve a gente ficar junto, você que tem que dizer! Amor, é um precipício! Quando a gente acha que tá morando, Talvez a gente esteja caindo! Agora é tarde, Leléu! Eu já pulei! Já sei! Veio dizer que vai embora! O que ele disse? É igualzinho no cinema! A mozinha está ansiosa, esperando você, porque não vem se desculpa! Ele vem se aproximou e ela acha que vai dar o mesmo! Mas ela vê que o mozinha está preocupada demais pra isso! Ela é bestinha, coitada! E ainda deixa de servir a mãe! Mas o mozinha não vai puxando o assunto pra outro lado! A questão de que ele já está ensaiando uma coisa pra dizer! Quem está ao vivo? Ela diz! Lisbela! Mas nem precisa dizer nada! Todo mundo já entendeu que a mozinha vai ser largada! Lisbela, olha! Ah, é! Então vem essa parte! Ele vem dizendo que não é por querer! Que é obrigada a cuidar da mãe doente! Ou fez partida a guerra! Ou motivo de força maior! Que deixa a gente comer contra a pera dele! E agora você não vai saber! Ou é mentira! Ou eu vou estar dançando ainda mais pra vocês! Está na hora, Lelel! Viu? É a mentira! Lisbela, me desculpa! Mas eu vou ter que fugir com essa moça! Motivo de força maior! É a questão de vida ou morte! Eu entendo, Lelel! É a vida dela! É a minha morte! Olha aí! Tá vendo? A caixa! Eu tanto gosto dela! E eu que você gosta de mim! Eu iria eu deixar na sua ilusão! Mas por que que eu sempre vivo? Tanto no destino! Ai, homem! Você é um destino! Se chutar com o meu óleo! Eles querem ser! Porque é sócio! Ah, mas que é bom! Deus ajuda! Ajuda muito! Vou estar no óleo maduro! É algo do nordeste pra te perder! E se eu enfrentar pra ele aí? Salvar a marinha sua e a vida de Lisbela! Mas fácil voltar com o boi! Desinvestar, meu óleo! E o que aqui com esse boi? Eu já topei! As boi é Lelel! Olha! Eu me lembrei agora! A gente me pôde pra passar um monte de homem pra gente! Claro que quando me estimulou, me livrar de mim! O que foi a gente pagar? Ah! Mesmo você me compreende? Você acha muito bom? Na hora aqui no mato e no mato comum! Poxa! 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 Tá chorando por causa do filme? Tô chorando por causa do macaco? Eu te vi de minha vida vou pra cá! Lele ao meu rio! E vai me ver pra ele também! O que você vai fazer, povo? O que todo homem deve fazer? Todo homem deve ter feito isso! Todo ano passado eu vou ter duas vezes! Não dá, gatinha! Se você no vídeo já deve acabar tudo certo! E cheio de catipato, cheio de meus todos... Tudo bem! Mas aqui no nordeste eu vou ter que dar um vento de racha! Mas que vende aí que morte você? Não pode ficar tranquilo! Não pode acontecer nada do meu irmão! Pode sim! Eu vou ter que ir embora! Ninguém sabe o que vai acontecer! Mas dá muito ruim! Pronto! A gente está aqui no meio! Isso aí, gatinha! Vamos voltar com a nossa historinha de amor! Você promete que não vai acontecer nada! Com medo! Pode ficar tranquilo! Quem vai matar é o Frederico Armando! O cara tem mais de 30 a morte que a gente gosta! Tá! Tá bom! Mas agora é pronto! Vem! Vem! Calma! Seu moço, olha! Eu não só quero ele não! Mas vamos lá para trás daquela vivência que o senhor provendeu! E o senhor dizendo que não matava inimigos! Nesse cara só eu mato amor! Quer dizer, quem só mata é o porno não! Agora! Apode o nome do cristão! Ele passou a ter dois inimigos! Olha! Eu só vi esse campeão de hoje não! Mas eu sei que é um porno não! Que vindo por aí! Que se fingindo de tá! E dá por cima que tem o nome ridículo de campeonato! Frederico Evans! O senhor conhece! Já ouvi falar! Diz que tem coragem mamaiônica! Só se falar um simbólico assim! Ah! Eu acho que se o cara fosse pra... Pá! Eu estaria aqui agora! Que filho que eu posso ter pulido na rovilha da mulher dele, chefe? Acho que não! Pode deixar o serviço comigo! Eu já tô do antigo pra ver o cara estirado! Só não quero poder ver o banco! Não! Não parece não! Eu confio de senhor! E o senhor tem uma preferência de... Algo tipo de morte! Eu chego daqui no avanço que parece nem cachar bala! E quando souber que vão matar ele, ele morre antes! De susto! Leléu! O que é que você quer com ele? Oi! Eu sei que ele gosta mesmo de você! E eu vim a ter raiva disso! Mas por nada mesmo de um! Muito menos por minha causa! Eu quero que ele morra! Por isso acredite! Que mandou que mandou matar Leléu! Você quer ver, mas sabe onde ele tava! Você foi sozinha pra avisar! Diga que todo mundo está tendo acabar com ele! E contratou um matador chamado Frederico Evandus! Rebido Frederico, agora é meu marido! E ele virou o Leléu de morte há muito tempo! Pior! Então ele vai matar Leléu duas vezes! Calma, minha filha! Depois que te ajudou pra um parente que depois não foi bravo! Que jurou que a voz dele contava... Peraí, meninos! Essa história acaba se entrando com todos! E esse valente que foi salvo de um banho e Frederico Evandus! Tá com a modéstia, então eu vou matar Leléu três vezes! E o senhor tem algum recado pra mandar pro Leléu? Até tem, viu? Diz pra ele ficar descansado que não vai faltar nada pra viúva dele! E quem garante é Leléu em tanta anunciação, mas conhecido como Leléu da Lúcia! Pois é, como o recado já tivesse sido dado! E quem garante é Frederico Evandus! Mais conhecido como Leléu! Mais conhecido como Leléu da Leléu! E quem garante é o senhor? Desde pequenininho! E pode começar no salão ao diabo, cabra safado! Com tanta coisa boa na vida! Com tanta mulher bonita do mundo melhor que o outro! Tá bem, não! O meu serviço não vai dar tempo de te doer, é achar! Não, não tem pressa não, moço! Parado! E não darei! Vamos abrir a porta que encontrou o velho de todo lugar! O estupor da vida que tentou me seduzir! É isso aqui, meu pai! Estupor da Estrela! Estrela! Você tá atacado! Seu está preso que você não sou de renóis! Agora, não! pielt e se inscreva-se no nosso site no Brasil Agora nós estamos sem vergonha nenhuma! Roberto! Vamos fazer bebê bolinha de marcado com vocês? Mas eu larguei minha casa pra eu morar aqui! Aqui? Pode acabar! Você? Que besteira! A gente se casa, não é não? Então, neguinha, eu já sou casado! Vim fazer o passado? Ah, mas já tá meio amarelado! E nem você, se tá amarelando um safado? Calma, meu bem, vamos dar um jeito de se casar com você! É? Acho bom! Porque se não, eu vou tentar ser sua biúva! É um titulo! Você sabe isso? Mestre a senhora aqui na tela! Eu vou mandar acabar pra precisar de ela! A senhora aqui tá falando de ser seguida! Prova! Vamos pra encontrar! O Cadê? E tem uma filha aqui no casamento! Só vai ser que você adotar pra chorar! Temente, Temente! Com licença! Tô, Clães! O Caio é muito saudável que a dona é mexida antes do casamento! Me despeda só depois, Zé! E aí, gente? Não é brincadeira! Fê aí, eu vim e comprou uma ideia que vai só para avisar a festa de casamento. Ah, vai logo! Estou com vocês que trabalham, Fê aí! Fê aí, Fê aí! Estou dando estrela? A senhora está tão linda de noiva, se bem que vai prender de verdade, meu irmão. Mas como é que você não pode ficar uma hora dessas, Fê aí? Eu tenho a guardadora, irmão, que encolhida com as pedras. Mas eu quase morri de risco quando o cliente vai entrar assim. Eu sou uma leva para ele entender. Você não é sua vida, Belém. Então, eu estou com um ponto de problema para você. Não precisa falar mais tarde. Por que eu vou ser assim? Por que tem tempo que ficar pagando meu corpo e ficar com mulher em um? Assim, isso é minha vida, é assim. Sempre me pegando atrás daquilo que eu tenho medo. E vai terminar o Gnade ou não fechou. Nós vamos desculpar. Gnade ou não? Nós vamos desculpar. Pc, vá. Pc, vá lá eグre a paz, amém demora demais a passar quando sempre gostar? E agora que faço eu da vida sem você, você não me ensinou a te esquecer, você só me ensinou a te querer e te querendo, vou tentando te encontrar. E agora que faço eu da minha vida? Não, esse beijo foi uma alternativa, né Léo? Só que sabe que o final de fim é cada um beijo. Sei, mas a luz do dia vai acabar com mais tempo e agora vai começar a minha vida. Não, Dora Lisbela, não se vá, não é Lisbela! Léo, Léo, barulhinho de montanha, meu marido estava na minha cadeira e matava. Diabo de susto e nada. Tá bom, tem que ir tranquilo que eu estou sob a proteção do Capcidora. Mas não tem nem eu guardar ela fora. Caralho de Deus. Ai, agora? Só se eu pegar e não se insistir de morro. Ai, Léo, eu não sei que eu não conseguiria me ver com você. Ai, nem eu me senti na falta de nada em mim. Vai chamar o Capcidora. Não, gente, você acha que é meio que eu durejo que eu pintava junto pra dele? Não, o Capcidora, o Capcidora! Ah, você tem que ir embora um bagunço! Por favor, que ela casava com essa, um sapato casaco! Não, a Helena disse que ela tem um sangue! Ele tem lá que ele é homem! Ele é homem? Achei que... homem! Ele é meu marido, casado e bonito. O papé é que eu acho sábio. Se ganho, você vai deixar ela lá assim para um amigo, é? Ele é um sapato? Ele é esse ganho! Tá, 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 tá! Seu Leleu, faz muito. Antes, antes. Não consigo... Oh, senhora Jurema, que bom bonito! Olha que incrível! A situação é resolvido. A voz que já está em volta pra casa, vem aqui e vai falar que grande amor é a vida dele, você vê? O que é isso? Esse espinho tá tudo resolvido. Pronto aí! Deixa o seu olhar pra que eu tava aqui pra vir. Vinte pessoas de parte do seu soco e muito simples. A perro é a presença da delegacia. Tá aqui, tá aqui. Tem que ir atrás de mim, batalha passarinho. Só assim pra virar, tá bom pra não virar. Essa mulher aí. A minha esposa, senhor. Faz a alimentar a vida com o Ponte Ló. Um cabra coxa, uma lengozeira, uma mulher desse calibre, Deve ter ido indo uma rifa. A gente faz o possível, né, Jeff? Cadê o moleque? Não tá em forma. Fugiu. Fugiu. Mas fugiu pra onde? Eu sei se fugiu precisar pra onde. Esse leleu escapar mais do que o sabão de barba. Que o pênis de cabra. Qual é esse, Tom? Só precisa saber de começar. Vocês nem gostam do Ponte Ló. Isso assim. O velho não faz o trabalho de raciocínio. Tem idose, né? O Boa Ponte Ló é essa. A Harry Carvalho fica competitiva entre 9 Quer dizer, eu sou a mesma, quer dizer ela com alguém. Alguém que se chama Lisbela, não é? Não, não, não. Não, peraí, tu deixa eu ir também, ela não vai nem ficar sabendo. Não dá pra você, acho que isso presta. Eu sei que tá aparecendo de outro jeito. Você não vive sem ela, eu não vivo sem você. Isso direito, mulher. Uma hora você vai acabar com raiva de mim. E dizem que pra cada mulher que acaba com raiva de um homem, é um ano a menos que ele vire. Pois então você já tá secador. Eu sei que dentro ainda mora um pedaço de mim. Um grande amor não se acaba assim. Veio tuas panas ao vento. Não é coisa de momento raiva passageira. Mania que daí passa feito brincadeira. O amor deixa marcar. E dizem que significa que não dá pra vazar. Sei que disco aqui para te pedirem perdão. A cabeça doida é o coração na mão. Desejo bem, meu amor Sem saber direito a mentir e o que fazer Não encontro uma palavra para te dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo Pode uma coisa, fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor E o meu olhar vai dar uma festa, amor A hora em que você chegar Desde uma coisa, fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu peito vai dar uma festa, amor A hora em que você chegar A hora em que você chegar É tudo que abaixou? Já passou, meu pai? Isso é muita paixão, meu amor. Já passou, todo mundo. Vocês vão me desculpar. Mas eu desisti do casamento. Minha filha tá dando a barriga. Tu tá muito louca, Lisbela. Muito louca. O amor me chamou pra outro lado. E eu fui atrás dele. Eu passei de anos todos. A minha vida inteira ia ser assim. A vida de princesa. A vida de quem quis. A cor que ela não fez. Aí eu fui. E eu fui. E voltando eu deixei de me chamar. Lelé. Eu vou te lavar a sua cara. Não. E não é a tua de montanha. Não se toca não. Se toca não. Se eu quiser as dorelhas. Pra não ver a bala. Não. Eu vou te lavar a sua cara. Eu vou te lavar a sua cara. Pai. É ultima vez que lhe faça o pedido. Me deixa ir embora com o Lelé. E veja se mais uma vez que eu vou te matar. Ela fez todo mundo. Entende? Pai. Eu vou te lavar a sua cara. Me deixa ir com ele. Onde é que está cavXis e torre? Quechas a americana fugir... Vamos todos para a delegacia rápido! Mandou noé? CarXis e voltas põe. Põe com arma�� finansil. CarXis e torre com suas ordens. Ah, é que o senhor tem que esperar até 17 de setembro, pra você entrar na sua casa. Calma, você foda! Que foda, que a mulher é a mão, hein? Mas será que você não sabe nessa parte tá com o corpo fechado? Você é de uma casa? Deve ser ouvido a ler fugir? Pai, solta aí, por favor! Não deixei, não tenho que te sair com as coisas aí! O que é que você quer aqui? Você é mal que não sou seu parceiro. Não me dou essa intimidade. É, eu estou com o típico do que deve ter, meu chapéu. Vai ter que ônibus? Estou com ciúma, que nem vou deixar. E pra eu dar um tiro nu, é como que vai em Japão. Se seu proclamador é ciúmes, resolve nos deixe em paz. Pai, não deixe ele matar a mão de minha vida. O senhor não disse que ia matar meu barulho unido? Promessa feita. Mato deles primeiro. Não é meu barulho unido pra ele, não. Meu barulho unido pra ele, não. Meu barulho unido é o senhor que tá querendo me matar. Você é um bagarelo esperto, rapaz. Agora, pra que crie sua palavra, vai ter que se matar. Vou fazer o que você disse, porque é só homem honrado. Mas nesse caso, a ordem das coisas altera o resultado. Primeiro mato vocês, porque primeiro eu jurei acabar com tua raça. Depois me mato. Foi só depois que fica ele devendo a vida. Não. Sai pra lá. Que mulher quando chora, o cabra demora mais alguém. Todo mundo pra dentro. Vai! 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 Tanta coisa bonita! Tanta mulher bonita no lugar que morreu de novo! Pois vendo daqui a pouco lá em cima! Num episódio anterior, o famigerado Federico Evandro se preparava para atingar ele, né Léo? Tanta coisa bonita! Tanta mulher bonita no lugar que morreu de novo! Pois vendo daqui a pouco lá em cima! Mas antes que ele pudesse puxar o gatilho, surge Lisbela! E atirem Federico! Que caem mortalmente perigo! Ô gente! O que eu fiz de espelho? Amém! Não, rapaz, desculpa! Minha filha, você matou um homem! Mas, amigo, por que você fez isso? É se ele já ia morrer de qualquer jeito mesmo! É a bandeira brasileira! Peraí que... Peraí que... Peraí que... Agora só tranjeito! Deixa ela embora comigo, Gretchen! Ela não vai do que não, cara! Ela é minha filha! Peraí que só sabe que nessa gente sempre aparece no da família pra vingar a morte desse pessoal! Não me custa nada! Não me ajo não! Ajo profissional daqueles! Ela vem com ele! Porque ele não custa nada! Você não faz planos de mulher também! Acabem todas as pessoas idiotas! Precisam dar minha filha de plantas e assassinas! Esse seu nome é moroso! Então, Tenente! Aí ela veio comigo, né? Vai! 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 Seja feliz! Seja feliz! Constante! Essa arma é só que se põe! Ele nunca tem nada! Ele não quer pra morrer no pé de surto, é? Para morrer no pé de surto, seria feliz! Já estou feliz! No episódio anterior, o engenheiro da primeira espada se preparava para atirar o ganhão. Continuou! Mas antes que ele pudesse puxar o gatilho, surge lhe espela, pronta para defender o seu amado. Mas antes que ela pudesse apertar o gatilho, aparece Imaura e atira em Frederico, que cai mortalmente ferido. Poxa, hein? Totalmente super-hom, é? Mas ela vai ser muito mole. Não tem nada. 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 Você matou o seu marido, Frederico. Frederico se casou comigo, mas era amante da forma. Fiquei errado com ela. E eu acabei jogando o marido, nos braços da mão dele. Só eu que te matava em Frederico. Só tem eu pra chorar com você. Agora, já aprendi a matar, já trouxe bem, mas a gente mata foi o físico de negar, entendeu? Deus na frente, paz na guia e acompanhe Jesus e a gente em maria. É evidente, agora que a gente sabe que não foi nem vela que eu pego na pera, ela não precisa mais fugir. Mesmo assim, eu pude debaixo e em cima da pera, sem ele eu sou morta. Para, 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 veja feliz por ela. Pô, é revoltante, hein? Isso daria pra acabar tudo, hein? Tadinha, porque essa tacanária nunca bota a cela. Pô, você engalaça, graça, depois de tudo que aconteceu aqui, eu tenho que vender em todos os bichos. É evidente, eu tô aqui o passar do jeito de fazer, eu. Vai, doutor, vai. Você tá precisando de uma roda, eu não vou procurar. As jubelas vestidas de casa na casa. Dá um azar, retato! Viz. Viz. A CIDADE NO BRASIL 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 Pelo amoroso! Em primeiro lugar, parabéns, maravilhoso. Temos aqui o curso de teatro preparatório, temos também alunos de dança, de música, os músicos, agradecemos a todos, hoje o encerra Edna e Reinaldo. Vocês querem subir para falar? Não? Vamos, por favor. Agradecemos a todos que encerram o festival hoje Agradecer aos meus parceiros Luiz Felipe, Yasmin E agradecer ao Renan Agradecer ao pessoal do teatro Carlão, Mário Valeu Agradecer ao Luiz A Luiz A Luiz O que mais, gente? O Fernando O Fernando, palma para o Fernando Agradecer muito ao Tunan Ao Marcos A Ludmilla Que estavam aqui hoje avisando a gente Todos os estagiários que ajudaram o homem do processo E é isso Nós queremos agradecer A nossa querida professora A nossa querida professora A nossa querida professora Eu amo por você Que tolerada gente De tudo que nós fizemos hoje Eu espero não ter decepcionado Então o nome da cultura Nós estamos pegando pra ela E simbólica E eu não sei se eu posso Mas eu vou falar Porque eu adoro o microfone Olha Quem for conhecido Do senhor Carlos Augusto Diz pra ele Pra ele não levar nossos professores Pra ele não levar nossos professores Pra ele não levar nossos professores Nós precisamos de nossos professores Eu sou a minha mãe Eles se dedicam muito Reinaldo Eu nunca lembro de todo mundo Porque todos eles Têm muita educação Ali naquela casa Eu depois Nos meus 60 anos Comecei a fazer teatro Tive acolhimento Da fundação Desses alunos Desses amigos maravilhosos E dos professores Por favor Leve o recado pra ele Fica Professor Obrigado 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 Obrigado.